Fala pessoal, como fala aqui no interior, tamo de volta pra mais um episódio com a equipe do Atlético Mineiro no comando do Felipão O nosso último episódio pra quem não assistiu, eu vou resumir aqui, mas volta lá na playlist e assiste que tá bem legal Nós vencemos o jogo contra o Bahia por 1x0, foi um golaço, já antecipo aqui pra vocês, pra vocês verem lá no episódio anterior E agora nós temos o jogo, no primeiro jogo foi 1x0 contra o Bahia pela Copa do Brasil E agora nós temos o jogo de volta, que é na Arena MRV, antes da estreia da Libertadores Eu não sei se depois, se a gente se classificar contra o Bahia, vai ter jogo antes da Copa do Brasil Ou já vai pra Libertadores, eu ainda não sei, mas nós vamos descobrir daqui a pouco Bom, vamos ver aqui, temos algumas negociações, pelo jeito, vamos ver O Vargas recebeu uma proposta do Furner baixo, por enquanto eu vou negar Pessoal, peço até desculpa pra vocês, acho que minha voz vai acabar falhando, porque eu tô com uma gripe aí há um tempinho E ela tá demorando um pouquinho pra passar, então Vamos lá, vamos lá, já vimos aqui que foi a proposta pelo Vargas E vamos então pro próximo jogo, sem muita enrolação, pro próximo jogo que é contra o Bahia Valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil com o Galão Vamos lá, vamos lá, vamos junto Vamos escalar o time aqui Vamos ver os uniformes Eu acredito que, deixa o Bahia, a gente jogou assim lá na casa do Bahia Vamos deixar assim também aqui na casa do, na nossa casa Vamos ver como que o Felipão vai escalar o time aí O time titular é esse, né Tá todo mundo bem, isso é bom, né, o time titular tá bem Então a gente só vai preparar aqui os reservas, né O Patrick tá mal, então não vai pro jogo Eu vou levar, deixa eu dar uma olhada aqui nas laterais Rubens e Saravia Vou levar o Rubens dessa vez, o Rubens no banco Acho que o Rubens não estreou ainda na temporada Até porque o Guilherme Arana é nosso titularzaço, né Um baita jogador Arrumar aqui o banco rapidinho Pra gente já ir pro jogo O jogo decisivo, né Copa do Brasil é assim, né É decisão atrás de decisão Deixa eu dar uma olhada aqui como ficou o banco Otávio, Patrick de Luca E eu vou levar o Bissoli também Vou tirar um meia, tem bastante Eu vou deixar o Johan dessa vez no banco O Johan tá emprestado pelo Palmeiras, né Então vamos dar valor aí aos nossos jogadores E depois a gente precisa também ver uma engenharia financeira, né Já que o nosso clube ainda não tá com um orçamento muito grande, né Pra contratação Na verdade nós fizemos aí umas liberações, né Que ajudou um pouco, aliviou a folha Mas o Guilherme Arana é um valor alto, né Lá no Sevilha, se eu não me engano O salário do Arana é alto, acho que é 10 milhões Mas depois a gente vai tentar negociar com carinho Porque o Arana é muito bom jogador Então vamos pro jogo, então Meus queridos e minhas queridas Contra o Bahia Vamos embora Vamos tentar essa vitória Ó, até rimou Vamos lá com o Galo A gente tem Tem jogado, mas não tem feito muitos gols, né Tem feito o suficiente, né Pra vitória Vamos tentar melhorar essa Esse saldo de gols aí Esse desempenho do ataque Ganhando aí Forma A escalação do Felipão O jeito de jogar do Felipão, né Muita gente falando que o Felipão é ultrapassado Que não sei o que Vamos ver se o Felipão consegue provar o contrário aí Para os críticos da bola aí Para os comentaristas, jornalistas e torcedores aí Que não estão acreditando no trabalho do Felipão Olha que bonito o mosaico do Galo Aí, ó Nosso capitão Hulk esmaga Coisa bonita, coisa bela, hein Arena MRV Tá valendo Bola em jogo Atlético, Mineiro e Bahia na Arena MRV O Atlético está jogando Nathan Silva Abre com o Bruno Fux Joga lá na esquerda para o Guilherme Arana O Arana já parte Pede aproximação Ninguém vem ajudar O Arana apertado Perdeu a bola O juiz deu vantagem Diz que não foi nada O Atlético roubou O Hulk Recebeu a marcação O juiz O juizão diz Não foi nada Segue o jogo Olha o lançamento Na frente O Bahia tirou Botou no goleiro E o goleiro Tira ali do campo de defesa O Bahia toca Biel Biel fez o giro Cicinho O Atlético recupera com Arana O Cicinho é um jogador experiente Eu vi um jogo Do Bahia Contra Eu não lembro se foi contra o Cruzeiro Nossa, tô que errado Que esse Cicinho Jogou bola Experiente Ele não é menino Tem aí Acho que uns 30 e poucos anos Mas ele jogou bem pra caramba Acho que joga com a experiência Igual o Mariano Jogadores mais experientes Eles encurtam bem o campo Não precisa correr tanto E olha o Bahia chegando Abertura Everaldo Gol Do Bahia Matheus Bahia Gol do Bahia Matheus Bahia Gol Do Bahia Felipão não gostou não Olha o Bahia jogou bem Tocou bem a bola É Não esperava esse gol Tão cedo assim não Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá que tem jogo O Bahia tá adiantado Então vamos manter o time Não tão no alto Pra pegar o Bahia No contra-ataque O Bahia iguala O placar do primeiro jogo Então Nesse momento É prorrogação Na Copa do Brasil Se terminasse assim Paulinho Paulinho que vem se destacando Aí Fazendo Vários gols aí Pela equipe do Atlético Artilheiro do time Paulinho Acho que tem Dois gols o Paulinho Nessa Copa do Brasil Nessa Copa do Brasil Recupera a equipe do Do Atlético Mineiro Olhou Segurou Alan Trabalhou com o Mariano Mariano botou na frente Chegou no fundo Mariano Protegeu A marcação do Bahia Tentou Bola na área Tentou O Hulk A bola passa por ele E o arremesso Para o Bahia Olha a cobrança De lateral Apertada O Atlético Marca a saída Do Bahia Aí Daniel Joga no meio Passou a bola Everaldo Biel Mais uma bola Do Bahia Inverteu o jogo Chegou Na marcação Eu não vi Quem que tirou Mas Chegou a marcação Do Galo Bola na área Perigosa Na trave Meu Deus do céu O Bahia Veio com tudo Momento de Desconforto Para a equipe Do Atlético Mineiro O jogo Não está fluindo E vem chegando O Atlético Arana no fundo Segurou Cruzou Chegou o Atlético Não conseguiu a finalização Zaracho Aí Alan Trabalhou Opa Falta no Zaracho Cobrou aqui embaixo Zaracho Cobrou aqui embaixo Porque eu vi o Mariano livre Chegou o Atlético Mariano Cruzamento Passou pelo Hulk Mais um lançamento Alan aperta Chegou o Bahia Com mais jogadores Com mais jogadores no ataque Recuperou O jogo está lá Em cá Batido Está perigosa Do Bahia Olha o Bahia jogando melhor A gente chegou também Mas o Bahia está melhor Eu confesso que o Bahia está melhor No jogo Você vê que não tem jogo fácil Arana Protegeu o Arana Veio o lançamento Buscando o Hulk Quase que o Hulk ganha essa bola Como eu falei para vocês Eu ainda não estou muito contente Com esse posicionamento do Hulk Não está me agradando Ele não está conseguindo brigar Lá na frente Com o corpo Não está fazendo pivô E não fez gol também ainda Mas assim Eu estou dando tempo Mas eu acho que eu vou ter que acabar mudando o Hulk De posição ali Para ver se a gente consegue botar ele no jogo Voltar ele para o jogo Que ele não está participando Participou A bola que chegou Ele não acertou A bola que ele tentou Não conseguiu E o jogo O nosso jogo No primeiro tempo Não encaixou Aí Zaraixo Bela bola do Zaraixo Trabalha o Atlético Mineiro Olha a chegada do Pavão Segurou Esperou a passagem O Mariano passou Que passe foi esse Bahia Dando trabalho para o Atlético Zaraixo Chegou o Pavão Olha o passe Paulinho Segurou Virou o jogo Guilherme Aranda Bateu para o gol E o goleiro Matheus Claus Fez a defesa Vai terminar o primeiro tempo Termina o primeiro tempo O Bahia Tira nossa vantagem O Bahia jogou Jogou melhor Chegou mais E é isso Vamos ter que buscar o resultado Deixa eu ver se eu Eu vou manter Não vou mexer ainda Porque ele está Está com a química boa Mas a gente precisa melhorar No campo de jogo ali Transição Não precisa Passe Ataque Precisa melhorar O Bahia sai jogando Sai da bola do Bahia Cicinho Trabalhou com o Biel Biel levou O Bahia vem tocando Zaraixo brigou Opa O que o Jesus marcou? Falta para nós Conseguiu Conseguiu girar o Bahia Tira daí a zaga do Atlético E olha o bom lançamento Deu certo Paulinho segura Segura Paulinho Não passou ninguém Ele tentou lançar no Hulk Tira a defesa do Bahia Eu errei Eu achei que tinha alguém passando lá Eu não olhei A instinto de você já Já tentar lançar Pegar a equipe Desprevenida Não deu certo Vem chegando o Bahia Vitor Jacaré Vitor Jacaré Tentou E chegou Bruno Fuxa Pessoal Eu vou fazer uma Uma Vou tentar uma Uma mudança aqui Vou botar o Hulk Mais pra trás Vou colocar o Bissoli Paulinho tá um pouco cansado Eu vou dar mais gás Com o Vargas E o Alan também tá cansado Então eu vou Dar uma reforçada nesse meio Pra gente tentar Pra gente tentar Ir pra cima Então eu vou Vou colocar o Edenilson De meia de ligação E o Patrick de volante E vamos tentar Vamos pra cima Nada tá Tá garantido aí Nada tá definido O Bahia Tá jogando melhor A gente não melhorou E vamos ver agora Com as alterações Vamos ver se o Se o time se encontra Olha o Atlético Mineiro Roubando a bola Passe do Patrick Não foi legal Voltou pro Bahia A gente tá pecando Nesses passes Olha o Ederson Fazendo um milagre Que defesa do Ederson Ó, os passes Os passes Nesse jogo aqui Eu errei muito Muito mesmo Talvez porque o Bahia Apertou bem a gente Então dificultou A transição Mas O passe Tá um pior que o outro Aí Bissoli Faz o passe Arana Trabalha o Atlético Jogou na área Hum, onde passou essa bola O que o juizão marcou? Deu falta Ou ele deu vantagem E depois marcou a falta Deu cartão Vamos ver Nossa, entrada dura no Huck Ah, ele deu falta mesmo Eu achei que ele Eu achei que ele fosse Dar vantagem Porque a gente chutou E olha A jogada ensaiada Do Atlético Chegou A entrada do Tassiano O juiz Diz que foi normal Vem chegando o Bahia Na velocidade Everaldo Mariano Chegou com ele Mariano Limpo na bola Fez o corte Jogada perigosa Nossa, o Huck já era Vou colocar o Gustavo Só tem mais uma alteração Nossa, meus laterais Já eram Peraí, não vou tirar o Huck não Vou deixar o Huck Porque o Huck ainda tem um pouquinho de De força Vou ter que trocar os laterais Sarave Rubens Porque se foi pra prorrogação A gente precisa Suportar a prorrogação Vamos voltar pro jogo O Bahia chutou mais O Bahia chegou mais Passando por um momento difícil O Atlético Mineiro do Felipão Mas ainda tem jogo Como diz o Everaldo Enquanto tem bambu Tem flecha E vem tentando o Bahia O Atlético na marcação Chega a defesa e tira E vem o Atlético tentando Contra-ataque Bissoli Protegeu Vai passar Passou Eduardo Vargas Abriu A zaga do Bahia Conseguiu cortar Se essa bola do Vargas passa Era perigosa Chegou a bola Vai pra jogada De fundo Olha que boa jogada Olha o Bahia Meu Deus Que perigo foi esse Lançamento perigoso No Everaldo Chegou Bruno Fux O jogo vai chegando No final Tira a zaga Eu fui tentar Olha o desespero Eu fui tentar jogar Tirar dali Tirei pro lado errado Vem bola na área O goleiro do Bahia na área Vem bola Tira a defesa do Atlético A bola sobra Ainda com o Bahia Meu Deus Chega o Bahia Tá sem goleiro Recupera o Bahia Tira a defesa do Atlético É Foi um jogo difícil O Atlético buscou Agora a gente Agora a gente Não tem mais Mais alteração Até que o time Não tá tão cansado Mas Vamos ter que trabalhar Mais essa bola E tentar acertar os passes De se esforçar Para acertar o passe Porque o passe Não tá entrando Olha o passe Na área De calcanhar O Vargas tentou Se passe A ideia A ideia foi boa Olha o Atlético Mineiro Chegando de novo Pavão Tá cansado Pavão Fez o passe Trabalhou Buscou o Vargas Na área Vargas virou Devolveu Pavão Tira a zaga Do Bahia Errou mais um passe Equipe do Atlético Mineiro E vem o Bahia E vem o Bahia Natan Silva No Fux É Rubens Entrou bem O Vargas Vem chegando O Rubens O Rubens Que acabou de entrar Tá com todo gás Fez a jogada Jogou na área Tentou Procurar A defesa Do Bahia Atira Nossa O Rubens Errou o passe O Atlético tenta recuperar Vai terminar O primeiro tempo Da prorrogação Enzo Saravia Faz o corte Não aconteceu muita coisa Nesse primeiro tempo Da prorrogação A gente não tem mais alteração O time tá cansado Deixa eu dar uma olhada aqui Quem tá na ponta É o Pavão Vou deixar o Pavão De centroavante E vou colocar o Bissoli De ponta Porque O Pavão tá cansado Já Eles vão perder muito Não, deixa assim mesmo Não vou mudar não Vamos pro segundo tempo Vamos Vamos tentar um golzinho Pra gente já garantir Essa classificação Sofrida Ai, sai do gol o Everson Nossa, o Fux Já não tem mais perna Se não é o Everson Sair nessa bola O Fux não pegaria Olha o lançamento No Rubens Rubens tem gás Rubens entrou no segundo tempo Ganhou Rubens Vem chegando o Atlético Rubens Tocou Trabalhou Vargas A bola não chegou nele Saravia Saravia Também entrou agora Entrou no segundo tempo Então tá com um pouquinho Mais de gás Só que acabou Errando o passe E o Bahia ganhou Só que a zaga Chegou Que desespero Vem chegando o Bahia Chega Saravia Faz o lançamento Chutou na verdade Deu certo o lançamento Vem chegando o Atlético Pode ser a última jogada Do jogo Vem o Atlético Tocou Vargas Travado Pela defesa do Bahia Chega Rubens Pra brigar Com a defesa do Bahia Vai terminar o jogo Fim De jogo Fim do jogo E nos pênaltis A decisão É A primeira Primeira decisão Difícil né Vai ser nos pênaltis A gente tentou né Bahia tentou também E é isso aí pessoal Vamos pra disputa Pênaltis É É sempre difícil né Mas Nós temos que Nós temos que ir pra cima Vamos com tudo Quem a gente chuta primeiro é o Hulk O Hulk O Hulk Tá no meio Boa Na segurança Não tava seguro pra bater no canto Bate no meio Se o goleiro pegar Pegou Ex-Atlético o Ademir Partiu o Ademir Bateu Nossa Que golaço Mandou no ângulo Eduardo Vargas Partiu Nossa O que que aconteceu Partiu Vargas Perdeu Ai Vamos Everson Vamos pegar Everson Boa Everson Ai meu Deus Nossa O que que eu fiz Eu não sei que lado que eu bati Porque eu bati sem querer aqui no analógico Era no canto Mas ele trouxe Deu ruim aqui no controle Vamos pegar Vamos pegar Ah Meu Deus Estamos batendo muito mal o pênalti Boa Boa pavom Agora a gente tem que pegar Gente Vamos tentar esperar no máximo Tassiano Ver que Que lado que ele pode bater Ah E não a toa O primeiro pênalti É do craque do time Vamos Denilson Vamos Denilson Boa Denilson Agora a gente tem que pegar Vamos Everson Quem que vai pra cobrança Rapaziada Haja coração Nossa O cara errou Porque eu pulei do lado errado Se ele acerta A gente já tava fora A segurança de novo Boa Rubens No meio do gol alto Cobrança de risco Vai Everson 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 Mas a classificação veio Isso que importa O Bahia jogou bem Mereceu Mas não fez o gol Que dava a classificação E perdeu nos pênaltis Teve a chance E não fez E Então A gente consegue a classificação No supoco Ufa Respiramos Respiramos um pouco mais Aliviado Vou falar pra vocês Que eu fiquei nervoso Matheus Bahia foi o O craque do jogo Que fez o gol do Bahia E a gente leva a classificação Nos pênaltis Que sufoco Minha gente E aí Pra você ver Que tem muito time Difícil Palmeiras Palmeiras ganhou No agregado Do América Mineiro 7x2 Palmeiras ganhou No agregado Do América Mineiro 7x2 O Atlético Anense Eliminou o Grêmio O Botafogo Eliminou o Bragantino A gente eliminou o Bahia Jogo difícil O Flamengo Eliminou o Curitiba Fortaleza o Inter O Guarani Guarani É uma grata surpresa O Guarani Eliminou O O Corinthians Se não me engano Eliminou o Santos E o Vasco Eliminou o Fluminense E nós vamos pegar O Botafogo agora Na nossa chave Tem o Botafogo O Atlético Paranaense E o Palmeiras Do nosso lado Só isso Do outro lado Flamengo Fortaleza Corim É Perdão Guarani E Vasco Da Gama Então assim É uma competição Muito difícil E ela vai afunilando Então É decisão Decisão atrás de decisão Bom Nós tivemos a prorrogação E tivemos também a decisão Nos pênaltis Então eu vou encerrar Esse episódio por aqui Para não ficar muito grande Então Para dar tempo Para também editar Para poder Soltar dois episódios Para vocês Durante o dia Hoje nós já tivemos Um episódio Meio dia E agora esse Eu vou tentar Postar logo a noite Logo mais Estou gravando hoje E hoje dia Dia 19 Quero postar ainda hoje Ou no máximo amanhã Mas eu quero colocar hoje Para poder Soltar os dois episódios Por dia Tá bom? Bom Obrigado pela sua companhia Até o próximo episódio Tchau tchau Um abraço Tchau